Olha só onde eu já passei por hoje, galera. Não sei se vai pegar o áudio, tá? Mas eu acho que talvez a imagem deve pegar. Onde é, professor? E aí, galera? Quem tá com saudade da escola aí? Ó! E aí, galera? Quem tá com saudade da escola aí? Ó! Já tava lá no balanço já, hoje. O balanço tá lá ainda. Tudo bem com você? Eu tô ótimo com vocês. Como é que tá? Tudo certo, Emanuel? Tô com muita saudade da escola agora. Nossa, a hora que eu cheguei lá hoje... Gente... Vai ter uma saudade da aula. Quase que eu fui dar aula lá hoje. Professor, agora eu tô só na quarentena... No início da quarentena, você não queria nem levantar pra ir pra escola. Agora é na quarentena, você só quer levantar só pra ir pra escola. Verdade. Pra escola. Nossa, e hoje a hora que eu fui lá, tá tão... O pessoal tá tudo cuidando das coisas, o pessoal tá tudo trabalhando lá. Eu tô ajeitando, tá... Nossa, tão legal. A única coisa que falam é até os alunos pra fazer bagunça. Isso sempre vai precisar, né? Ah, sim. É só a gente voltar. Não tem... Verdade, professor. Por quê? Voltar de aula em aula. Se a gente pudesse... Vão embora dispensados, adeus. Professor, por que eles não fazem assim? Eles falam... Eles voltam com as aulas, só que desde quando que nem as leis falam, deixar os negócios no médio de distância um do outro. Então, todas as escolas particulares já sugeriram todas as medidas necessárias, né? Mas, assim, infelizmente... E a água com gel lá na entrada já tem até o menos lá pra desinfeitar o pé. Tem, tem tudo. Assim, a escola adota todas as medidas de segurança que eles exigirem. Só que o problema é que não pode, né? Só pode se o governo liberar. Se fosse só a escola, falasse assim, não, eu adotei todas as medidas e eu vou abrir. Se fosse assim, a gente já tava funcionando já, né? Porque a escola está toda comprometida com toda a segurança, né? O pessoal que tá indo lá, os pais, todo o material que tá chegando. Então, tudo... Pena que o coronavírus existe. Sim. Ó, mas vamos lá, galera. Hoje nós vamos dar uma breve revisada, tá bom? Antes disso, deixa eu já falar. Vai ser prático até hoje. Hoje nós vamos fazer revisão pra prova. E daí? Cadê? 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 Deixa eu pegar aqui pra vocês pra não falar. Cadê? Professor, você não disse que é uma aula prática? Então, aí o que que aconteceu? Na semana passada a gente terminou o conteúdo, não terminou? Só que daí eu vou fazer só uma revisão com vocês, porque daí depois eu deixei o quê? Eu deixei duas aulas, óbvio, duas, duas aulas pra gente fazer seguidas práticas, tá? Duas, talvez vai entrar a terceira, vai depender. Mas eu acho que nós, a gente consegue fazer duas certezas, talvez entre uma terceira que será só prática. Essas três seguidas. Porque daí, como já na sexta-feira de vocês já vai ser prova, eu vou aproveitar hoje pra me explicar um pouquinho o que a gente tem, e daí eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Se tudo estiver certo, quem sabe a gente consegue fazer algumas das atividades. Mas, eu deixei esse hoje mais reservado pra teoria, bem nas duas ou três semanas, que depois da prova será totalmente prática, tá? Não vai ter nada de teoria daí pra vocês. Então, eu vou aproveitar hoje pra tirar bastante dúvidas, vou tentar dar uma revisadinha nas coisas mais importantes que a gente viu, tá? E daí, deixa eu pegar aqui pra vocês sobre o trabalho, galera. Dois segundinhos. Semana passada, eu peguei e pedi falar e nós fomos falando, conversando, conversando, conversando. Acabou o tempo. Vamos lá. Deixa eu já pegar aqui e falar bem no comecinho, tá? Deixa eu já abrir aqui os arquivos. Enquanto isso, galera, nós vamos começar lá no início da apostila, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre variação estrutural e especial. Deixa eu só abrir o documento aqui, que eu já vou falar pra vocês o trabalho. Professor, em um roteiro dessa semana, você tinha pedido que era pra andar 30 minutos de bicicleta e apresentar as fotos na aula. Só que daí, eu tirei foto nesse celular que eu tô usando. E eu posso te mandar depois as fotos? Pode, pode mandar. Quero ver quem fez. Oi, Gabi, você queria falar alguma coisa? Desculpa, eu tava abrindo o arquivo aqui. Professor, é uma variação estrutural, ok? Era sobre o negócio da bicicleta lá, que o professor tinha pedido. Ah, do trabalho. Ah, sim. Você tinha falado que era pra mostrar na aula. Isso. Professor, como que eu vou te falar? Oi? Eu, assim, geralmente eu faço isso. Só que, o que que acontece? Eu sempre esqueço e tiro a foto. Ó, eita nóis. Só pra gente andar de bicicleta, eu não sei. Eu filmei, prof. Tirar uma foto? Fechou. Já daqui a pouco vocês mostram pra mim. Galera, então anotem aí, fazendo um favor. O trabalho de vocês, então, desse trimestre, tá? Será, então, vocês vão produzir um texto ali, tá? Tranquilo, 10 linhas ali. Vocês vão falar, primeiro, as principais alterações, tá? Que ocorrem, adaptações no corpo, então, que acontecem com o esporte. Então, vocês vão falar lá, o que que vocês acham que estão fazendo de alterações, tá? Corporais, como de benefício quando você pratica um esporte, tá? Então, ó, pra quem quiser anotar, principais adaptações no corpo pelo esporte, tá? E as duas horas de estudo. Vou colocar ali no chat pra vocês. Deixa eu pular ali. Ó, então, são as duas horas de estudo, tá? E daí, produziram um texto, né? Com as principais adaptações, então, no corpo pelo esporte. O que que seria isso aí, galera? Imagina assim, quando vocês começam a praticar o esporte, tem algumas adaptações. Seja flexibilidade, força, resistência, né? Velocidade. Então, vocês vão falar, escolher o esporte. Por exemplo, vamos usar o que nós estamos vendo aqui, a bicicleta. Então, vocês vão falar, então, que com a bicicleta, vocês aumentam, então, a resistência muscular, a resistência cardiovascular. Ah, mas esses trabalhos me entregam junto com a prova, galera. Beleza? Pode entregar junto com a prova, sem problema. Quero que vocês pesquisem o esporte e analisem as adaptações. Se é um esporte que usa mais membros superiores, se é um esporte que usa menos membros inferiores. Quero que vocês façam uma pesquisinha, conheçam o esporte, pra daí vocês falarem o que que ele usa. É um esporte que vai precisar de força? É um esporte que vai precisar mais de resistência? Lembrando, resistência é você produzir o movimento por um longo tempo sem perda de eficiência. Então, se você tá lá pedalando, numa mesma velocidade, tranquilo. Quando você vai fazer uma prova muito longa, agora se você vai fazer uma prova de bicicleta, mas de velocidade, já é um pouco mais de força, né, de potência, tá bom? Então, dá uma pesquisadinha aí, bem tranquilinho. Mas, professor, isso tá indo no roteiro, né? Isso, tá indo no roteiro. Professor, vai ser então, deixa eu ver. Por exemplo, eu pego lá um esporte qualquer, e aí eu falo um pouquinho sobre ele, sobre as adaptações, sobre as principais... Isso, o que vai acontecer no seu corpo, pra você entender. Você faz adaptações no corpo, o que vai acontecer. Por exemplo, fala o esporte aí, que você pensa, assim. Eu pensei no futebol. Futebol. O que o futebol dá pra gente, galera? Vamos ver se vocês me ajudam aí, vamos lá. Resistência. Resistência. Força. Força. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Agilidade. Agilidade. Velocidade. Velocidade, muito bem. Então, ó, são muitas coisas que ele faz de trás de benefícios. Aí nós tem que explicar a velocidade, por exemplo. Coloca lá, velocidade, explica. Isso, aí você vai falar assim, ó. Você vai falar, então, né, as adaptações que vai proporcionar aquele esporte. E daí você vai comentar, então, em cima dessas adaptações, os benefícios que ela traz, tá bom? Você vai fazer basicamente isso. Vai escolher o esporte, vai ver as adaptações e vai comentar em cima das adaptações. Para vocês entenderem certinho, né? A melhora de... As melhoras que traz para o corpo, tá? Para vocês dar uma... Como todo mundo, deveria dar uma reconhecimento um pouco melhor, assim, né, no esporte. É muito bom. Deixa eu ver. Professor, mas na parte... Não falta? Ah? Na parte das adaptações, seriam as adaptações que o corpo teria que fazer para realizar o esporte. Vão ser as adaptações que o esporte vai causar no corpo, tá? Então, como nós falamos, o futebol vai trabalhar todas aquelas dali. Então, as adaptações que o futebol está causando no corpo da gente, tá? Então, galera, faz um tempinho que eu não vejo o Nélio. Não sei se vocês têm visto. O professor, eu vi ele sábado. Ele está participando das aulas para o professor. Tá? Oi? Ele está participando das aulas. Pode fazer as histórias de fazer alguma coisa. Ah, sim. É que eu acho que umas duas semanas, acho que eu não lembro dele na última aula também. Aí, vamos lá. Beleza, galera. Quanto trabalho... Os dois trabalhos, então, estão tranquilos? Deu para entender certinho? Fechou? Vamos fazer uma guerra de bexiga d'água depois, então? Vamos. Mas vamos lá, galera. Professora, eu tinha pensado nisso. Eu acho que foi antes de ontem. Nossa, que delícia, hein? E vai fazer 39 graus esse final de semana. Socorro! Vamos fazer aquele gatil lá dos esportes, todo um dia? Não, não. Hoje a gente não pode. A gente vai finalizar isso, tá? E depois se preparem. Depois da prova, nós vamos fazer uma disputa entre os meninos com as meninas. Meninas aí. Eu quero ver quem vai ganhar, hein? Se preparem. A gente vai ganhar. Quero ver dos meninos contra as meninas depois da prova. Vamos lá, galera. Rapidinho, nós vamos comentar, então, os principais... Professor, os exercícios que você vai passar depois. Vai ser tipo aqueles que a gente... Ah, preparo essa surpresa. Eu quero só ver. Pois é, vamos lá, então. Para a gente falar, então. Nós vimos lá no comecinho dos conteúdos, tá? Sobre as variações que acontecem no esporte, né? Nós vimos que tem duas ali, que é a superficial e a estrutural. A superficial, ela faz algumas modificações, né? Mas ela não implica, assim, uma criação de um novo jogo, um novo esporte, tá? Depois, nós vimos que tem a variação estrutural, que já ocorre, então, uma... Quase que um... Cria um outro jogo, né? Essas alterações são bem acentuadas e cria quase que um novo esporte, tá? Então, só para... Ah, o Nelly, olha. Falando dele, olha. Ô, Nelly, está muito saudade de você, cara. Está quase chorando aqui, bicho. Faz tempo que eu vou ver em você. Olha lá, então. Depois a gente viu ali, sobre passe e recepção, tá? Do Handball, né? Uma parte bem tranquila, tá bom? Nessa primeira parte, então, a gente já viu sobre os passes, né? Os tipos de passes. Quais são eles ali? Vamos ver quem está de jeito. Quem está me acompanhando? Quais são os tipos de passes? Os quatro. Peraí. Passe de ouro. Isso. Passe em pronação. Passe por trás da cabeça. Passe por trás do quadrinho. Isso mesmo, perfeito. Esse, então, são os quatro tipos ali que a gente viu, né? Aí depois nós vimos alguns outros também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que eu vou colocar para vocês. Tá. Esses são os quatro tipos, ok? Depois a gente viu, então, sobre a recepção. Sobre a recepção, é importante destacar algumas coisas. Para a gente ter uma boa recepção, né? É importante ali a gente se movimentar bastante pela quadra, né? Buscando espaços vazios. Ou seja, então, quando eu estou com a bola aqui, eu quero fazer um passe. Vai depender, né? Da onde, por exemplo, o Emanuel está. Aí eu vou realizar um passe, então, lá para o Emanuel. Vou realizar o passe com o Emanuel. E daí o Emanuel, ele vai ficar parado ali? Não. O importante é ele estar sempre se movimentando, procurando espaço vazio. A hora que ele achar o espaço vazio, é a hora que eu vou realizar o arremesso. Tá? Ih, alguém pegou e interceptou a bola. Eu sou eu. Aqui está tão vazio que aqui é praticamente uma... Não tem ninguém aqui. Só tem eu. Sou isolado. Para aí. Então, ele é importante, o Emanuel, ele está sempre aí buscando espaço vazio para ele poder receber, para ter mais opções, tá? E isso não só é o Emanuel da minha equipe, é todo mundo da minha equipe. Então, buscar esses espaços vazios é muito importante. Depois, por exemplo, aí eu já joguei para o Emanuel, o Emanuel jogou lá para o Felipe, o Felipe... Felipe Mani, lembrei. É que é esse sobrenome aí. Ô, Felipe, como você pronuncia esse sobrenome? Me ajuda. Tá por aí? Eu falo a Mônica mesmo. Felipe Mani, que é o Vietzis Goscchi. Eu posso chamar de Mônica, né? Pode. O Vietzis Goscchi. Nossa. Aí sim. Ó, então vamos lá. Aí ele jogou lá para o Felipe Mani. O Felipe Mani, o que aconteceu? Ele pegou e tacou a bola. Então, quando ele vai realizar o passe, ele pensou lá, então vou jogar o passe, vou fazer o passe para a Gabi. Ó, não precisa necessariamente, necessariamente, ficar com a câmera ligada, mas eu preciso da participação de vocês, tá? Perguntaram lá no chat, lá se estava valendo ponto, né? Ficar com a câmera ligada, tá? É claro que a participação de vocês é muito importante, tá? Não precisa estar com a câmera ligada, mas que a participação é maravilhosa. Então, o Felipe Mani tem que estar o quê? Tem que sempre estar atento, né? Para quem que ele vai arremessar. Então, ele está olhando ali para quem que vai realizar o passe, tá bom? É outra coisa importante. Aí o braço, pressionados e as mãos, então. Esse sobrenome é russo, por acaso? Rapaz, eu não sei da origem. Vamos ver se ele sabe. É polonês. Olha. É o pedido para a cidadania. Vamos lá, então, ó. Depois, sobre a progressão entre os arremessos, tá? A gente tem que levar mais umas considerações ali. Professor, posso falar uma coisa? Pode. Quando eu não entro na aula, é por causa que eu estou dormindo ou eu estou culpado. Mas aí, eu vejo a aula gravada. Eu gosto da sinceridade. Ou eu estou dormindo, professor? Não, mas se você está assistindo, está acompanhando os conteúdos, tá? É, eu vejo gravada. Isso. Ó, então vamos lá. Essa caneta mexe até as patas, gente. Ó lá. Então, vamos lá. Depois, sobre a progressão, então, e os dribles, tá? Rapidinho. No drible, então, o que é o drible? É o ato de você estar ficando a bola ali no chão, tá? Como no basquete, tá? Então, quando você segura a bola, muito importante. Deixa eu ver. A Beatriz, ela estava lá com o gatinho e o céu pedindo a bola. Aí, aí o que aconteceu? A Mariana, ela estava com a bola, arrumei. Ela estava com a bola. Ela estava driblando e ela segurou a bola. Depois que ela segurou a bola, o que ela pode fazer? Me ajuda. Professor, pode contar uma coisa? Pode relançar a bola? Ela pode. Ela pode fazer um passe, ela pode fazer um arremesso e pode seguir na progressão, né? Que é o que nós vamos ver depois ali. Então, o passe, ela, beleza. Ela pode jogar lá para a Beatriz, estava assim, ó. Jogou para a Beatriz, a Beatriz recepcionou. Beleza. Ela pode arremessar para o gol, se ela estiver perto. Ou ela pode também fazer o seguinte. Pegar e começar a progressão. Progressão, então, segurou a bola. Vai lá. Um, dois, três passos. Beleza. Esses três passos, sem problema nenhum. Terminou a progressão, aí sim, ela tem que arremessar ou passar. Ou, então, fazer a de sete passos, tá? Porque tem a de três e tem a de sete, né? A de sete, ela deve ficar a bola no chão, no ar, pegar e fazer mais três passos, tá? Então, essa é a progressão de sete. Então, vocês têm três opções, tá? Só não vai ter três opções quando você faz a progressão de sete passos. Daí é assim. Ou o passe, né? Ou o arremesso. Então, o que vocês não podem fazer? É, tá quicando, tá driblando, segurar e voltar. Aqui, cara. Tranquilo? Faz demais, né? Fechou, então. Deixa eu ver se... Se eu goste, vocês são muito inteligentes, gente. Aí depois você vê o que tá acontecendo no chat. Professor. Oi? Sabia que o meu segundo nome é o nome de uma cidade? Yokohama. É verdade, é uma cidade. Japão. Yokohama. Professor, você é descendente de quê? Eu? Vixe. Não sei, não. De Olimpíadas. Não sei. Olha, deixa eu ver. Depois eu descubro, mas eu não lembro. Eu vou descobrir. Eu sou só de português e italiano. Eu também, se eu não me engano, eu sou português e italiano, só. Eu sou português e japonês. Não, mentira. Eu acho que meu pai tem descendentes afrodescendentes. Gente, eu sou assim mais clarinho, mas meu pai era morenão, tá? Estão achando que... Eu não tenho uma foda. Depois eu vejo se eu acho uma foda, tá? Meu pai já apareceu já alguns anos. Mais italiano e um negócio mais ali. Eu vou ver. Olha lá. Olha lá. Então, vamos lá. Tá. Beleza. No chat ali, galera. Tenta tirar algumas dúvidas, senão eu fico meio perdido ali olhando o chat. Deixa eu fechar. Aí. Olha. Então, beleza. Nós vimos, então, depois sobre o chokeball. O chokeball é um esporte bem tranquilo, bem sossegado. Como não tem contato físico, certo? É bem mais tranquilo, então, por conta que não vai ter a pessoa chocando com a outra, né? Que acontece em todos os esportes, né? Praticamente. Só não em exceção é do vôlei, né? Só se um da equipe trambar com o outro, tá? Então, ali a questão do chokeball, ele foi feito, então, sobre essa questão, né? De evitar o maior número de lesões, certo? Aí, como ele evitava o maior número de lesões, o pessoal de mais idade podia praticar tranquilamente. Tá? Aí, pra gente, então, se contextualizar, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Aí, depois, lembre-se, galera, vocês me conhecem, vocês sabem que eu quero que vocês conheçam o esporte, mas eu não cobro data disso, tá? Então, eu não vou perguntar lá pra vocês, assim, ó. Quando que a Federação Internacional de Trollocball foi fundada? Isso aí vocês sabem que não é da minha, do meu feitio perguntar, tá? Eu quero que vocês entendam o esporte, saibam como que ele funciona, né? Então, o chokeball, como é que ele funciona? Vamos ver quem lembra aí, vem falar. Tem que pôr um trampolim, aí a gente tem que jogar a bola, bater o pé e voltar e jogar a bola. Joga a bola, aí você pula no trampolim, depois você volta e pega a bola. Não. Quais? Você tem que jogar a bola pra ela bater no quadro e a bola voltar fora da zona... É pra falar as regras do chokeball, professor? Mas é proibida. Isso, fora da zona proibida. Não, não, é só pra vocês relembrarem o funcionamento. Então, o que que acontece? Tem lá o quadro de admissão, né? Tem um quadro que é só da minha equipe ou não? Não, professor, eu acho que é um de um lado. Lá na escola, é o que eu falei pra vocês, na escola a gente só usa um porque só temos um trampolim. Mas, tem um de cada lado, tá? Aí, só que não vai ter assim, por exemplo, esse aqui é o da minha equipe. E aqui é lá o da sua equipe. Não tem, cada um pode usar os dois lados, sem problema, tá? Só que não pode ficar assim, vou ficar jogando só nesse quadro aqui. Não pode isso, tá? Ó, porque não é permitido, então, as equipes, mais de três arremessos consecutivos sobre o mesmo quadro. Tá bom? Então, se eu jogo no quadro da direita, na próxima jogada eu jogo no da esquerda. Não, você pode jogar no da direita, até três. Tá? Agora, mais de três arremessos do mesmo, aí não. É uma falta, não vale o ponto, tá? Então, só pode três arremessos só, tá bom? Se a minha voz estiver meio travando aí, vocês me falam, que ela tá aparecendo aqui, que a internet não tá muito legal. Normal também. Normal. Então, só pra vocês relembrarem isso aí, né? Então, tem a zona proibida, só é ponto. Quando você arremesse, a bola cai. Pra pessoa defender, ela tem que pegar a bola depois que ela bate no quadro. Então, quando eu vou jogar ela pra Gabi, assim, ó, lá em cima. Mesmo tendo, ó, na minha tela tá aqui o Nélio, na frente, tá? Beatriz Martins, a Maria Fernanda, tá? João Marcos. Então, nenhum deles pode interceptar, tá? Se não, se o time, o time adversário não pode interceptar. A única pessoa que pode pegar, tá? É do meu time. O outro time só vai poder recuperar a pós de bola se eles conseguirem pegar a bola depois que ela bater no quadro de remissão. Tranquilo? Então, ó, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra falar pra vocês. O jogador, então, da outra equipe não pode pegar a bola, como é que eu acabei de falar pra vocês. E o ponto só registrado, né? Quando bate a bola no chão, né? Quando bate no quadro, bate no chão. E o ponto, ele não é válido, né? Deixa eu ver... Se a bola não cai no chão, obviamente, ou se o jogador não acertar o quadro de remissão após o arremesso. Umas coisas que não são permitidas. Ah, bem rapidinho ali, ó. Não pode quicar a bola no chão, tá bom? Não pode. Não pode dar mais de três passos com a pós de bola. Não pode tocar a bola em qualquer parte do corpo, abaixo da cintura, tá? Tocar no solo com a pós da bola, fora dos limites do terreno, né? De jogo ali, ou da quadra, né? Então, são coisas que não podem ir ali, tá bom? Essas são algumas das regras, beleza? Então, nós vimos o funcionamento, vimos algumas regras, tá? Fechamos a primeira unidade. Aí, lá na página 13, está a hora de estudo bem facinha, bem tranquilo pra vocês realizarem ali, pra entregar. Coisinha fácil. Vocês querem a resposta? Quer essa resposta, cara? Vou passar rapidinho, isso na alta gravada, depois vocês pausam, né? Ó, tá ligeiro. Depois, nós vimos sobre o skate, tá? Então, sobre o skate, galera, pra vocês, então, se... Só pra gente refrescar a memória, né? A gente viu sobre os esportes radicais, sobre os esportes radicais urbanos, tá? Sobre... Ali tem um... Na postida 15, tem um QR Code lá, que vocês podem olhar lá. Tem vários conteúdos lá, tá? Daquele QR Code, vocês conseguem ver ali. Sobre o parkour, sobre a patinação, sobre o skate, sobre a bicicleta, tá? Então, são... Vocês podem utilizar o celular depois, pra se vocês quiserem acessar. Tem bastante coisinha legal ali no QR Code, tá? Então, esses são os esportes radicais urbanos que a gente tem bastante... A gente tem, né? Na questão do urbano. Agora, como de aventura, a gente entra muita coisa. O mountain bike, o rapel, o tirolesa, o arbolismo, entre muitos outros que vocês já conhecem, tá? Então, agora, vamos lá. Sobre a história, então, do skate, a gente viu que ele foi bem criticado no começo, que teve bastante... Foi bem difícil de ter aquela aceitação, né? Por conta do preconceito que era ligado a ele, o pessoal mais vadio, né? Isso que eles utilizavam como... como... Então, ali, depois, se vocês quiserem dar mais uma revisadinha, tranquilo? Agora, sobre as modalidades, galera. A partir lá da página 17, vocês vão ver as modalidades do skate. As modalidades, nós vimos aí, e vocês comentaram também, né? Então, nós temos ali o... Olha, eu não sou muito bom nas pronúncias, hein? Qualquer coisa, vocês me ajudam aí. Vai ser o glow ali, tá? Que, então, é da piscina vazia, tá? Daí foi... Lembro que teve aquela seca lá nos Estados Unidos, e aí, como as piscinas estavam todas vazias, e o pessoal sem onde praticar, eles começaram, então, a praticar dentro dessas piscinas, tá? Aí o freestyle, olha, ó. Então, tá o... Deixa eu ver. Tá quase certo, professor, pronúncia. Oi? Tá quase certa, pronúncia. Quase certa? Não entendi, desculpa. Sim. Ó, então, o Arthur Leandro tava lá no freestyle, lá, com o óculos de sol dele, lá, ó, só praticando as manobras, né? Elas são realizadas, então, ali, pode ser com acompanhamento musical, como se fosse uma coreografia, mas sem tirar... Sem, perdão, sem tocar o pé no chão, hein? Então, isso daí, pra vocês fazerem até em casa, se não tiver esse vídeo, dá pra fazer sossegado. Depois, o downhill, né? O downhill é uma modalidade um pouco mais complicada, que a pessoa tem que ter um pouco mais de equipamentos de segurança. E aí, como elas vão fazer as descidas em ladeira, a pessoa tem que estar com capacete, com uma proteção ali na mão, tá? Aquela luva ali, ó, que vocês estão vendo na mão deles, eles têm um disco, tá? Na mão que eles colocam também, porque daí, como eles fazem uma curva muito fechada, eles inclinam um pouco mais e passam a mão no chão. Pra não arrancar a luva, né? Pra não rasgar a luva, eles têm um disco, assim, que se coloca na palma da mão, tá? Então, tem isso aí, tem as joelheiras, né? O certo é estarem... Se eles tivessem ainda de cotoveleira, também seria bem interessante, tá? Então, esse é o downhill. São descidas, então, são bastante... Pega uma velocidade bem alta, tá? Depois, tem a mega-rampa, né? Depois, a mega-rampa ali. A mega-rampa, assim, não precisa de explicação. É uma rampa gigantesca de 27 metros de altura, tá? Pega ali até uma velocidade de 80 por hora. E você bate as costas no final dessa rampa? Oi? Imagina, você bate as costas lá no início da rampa? Você cai... Você vai lá... Você pede costas no chão? Se ele voltar e bater lá... É que, assim, a curvatura da... da rampa já é feita pra eles conseguirem voltar um pouco mais pra ela, não pra... Senão, ele pode cair mesmo nisso. Se ele cair, ele é um... Machuca seriamente. Ele é feliz aí e voa muito alto, muito alto. Ele pode ficar... Ele pode perder a... Ele pode parar... Com certeza, com certeza. Mas, assim, todo esporte oferece um tipo de risco. Claro que a gente precisa ter esse risco calculado. Então, tem que ser materiais adequados e equipamentos de segurança. Por exemplo, aquela mega-rampa ali. Ela é construída num ângulo que faz com que a pessoa ela suba e ela volte levemente à frente. Não pra trás, porque se ela fosse pra trás ela ia cair na rampa ou fora da rampa. Então, a curvatura dela faz com que a pessoa caia ali mais ou menos, mais ou menos no centro da rampa, tá? No meio ali. Então, ela vai cair já e voltar normal, tá? Justamente pra não passar perto do corrimão lá. Depois tem o street, né? Que é realizado, então, pra maioria dos skates que é realizado dentro da cidade com os obstáculos que tem, escada, mureta, corrimão, tá? Tudo isso aí. E depois tem o half pipe que é aquela, então, também vem das piscinas vazias, né? Mas é aquela piscina em formato de U, tá? Deixa eu ver. Professor, camisa bonita. Professor, eu mandei a pronúncia lá no chat. Bonita para limpar chão. Não entendi. Não, deixa, deixa. A camisa não é de time, não. É de corrida. Mas é bonita para limpar chão. Por quê? A do corintiano. Vai, Nélio. Ah, o Nélio é palmeirense, né? É verdade. Dá uma de professor e não é professor. Os guazel é tudo palmeirense, né? É. Ah, já viu? Não, eu estou escutando um desses dois, tá? Avisando todo mundo. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa esses preços chegando por mais aí. O que é o jogo de ontem? Rapaz, ontem eu fiz um treino tão pesado que a hora que eu cheguei em casa eu desmaiei quase. Eu dormi no chão da sala. Não sei se vocês têm ideia. Então, tá. Você conhece o Fábio? Oi? Nunca leva o Palmeiras. Palmeiras deu de 2 a 0 nos gambás. Isso que eu vi. Olha, então. Foi bonito o negócio. Tá cortando sua voz hoje, ô Marcos. Pera lá, depois a gente conversa um pouquinho mais. Pera lá. Vamos só fechar essa parte. Eu tenho uma pergunta aqui para você. Pode perguntar. que até agora para todo mundo que eu perguntei eles responderam errado. Eu tinha 5 peixes e 1 aquário. 3 morreram afogados. Quanto peixe sobrou? 2. Você tinha 5 peixes e 3 morreram. Você tem 5 ainda. Mas se você tinha você não tem nenhum. Mas você... Mas o peixe não morre afogado. Então... Se você tinha você não tem mais nenhum. Se você tem 3 e 5 peixes e 3 morreram afogados você continua com 5. Então... Porque peixe não morre afogado, né? Você foi a primeira pessoa que conseguiu raciocinar pelo menos um pouco e pensar que peixe não morre afogado. Colou. Mas eu pensei... Desculpa, peixe morre afogado. Peixe morre afogado, sim. Pega e tira ele do rio e bota num balde. É o peixe. Só que meio que é considerado ele morrer sufocado nesse caso. É verdade. Então, não é morrer afogado. Morrer sufocado. Porque quando eles colocam a tampa ele fica sem ar e morreu aquele idiota. Quer dizer... Ele fica sem luz solar, sem o ar... Não, é... Fica sem oxigênio na água aí que ele fica sufocado. Ele morre. Então, pessoal... Vamos lá. Eu já perguntei 5 pessoas. Você foi a única que raciocinou peixe não morre afogado. Agora eu vi um que depois eu tento fazer com vocês e dá tempo. Gente, eu errei. Eu estava fazendo as contas. Eu errei e falei... Gente... Mas depois eu passo. Vou falar. Vou falar. Desafio aí. Até o professor falar depois. Calma lá. Calma lá. Depois a gente vai ver se dá um tempinho. Depois ali embaixo fala das manobras. Tem slide. Olha. O nule. Manual. Tudo ali vocês podem dar uma colhadinha. Isso não é uma coisa que será cobrada. Tá bom? Mas... tá ali pra vocês conhecimento. Tá bom? Depois nós entramos na bicicleta. Então sobre a bike vocês viram então ali os primeiros modelos. Aquela questão da origem, do Da Vinci e tal. Foi quem que inventou. Então nós vimos então ali sobre os benefícios também que a bicicleta nos traz. A questão das populações do mundo. E a quantidade e número de bicicleta. Nós falamos também sobre a questão dos impostos que nós temos aqui no Brasil. e o quanto de imposto tem na última aula. Se vocês lembram. Então, agora pra gente fechar ali na... Fechar não. Deixa eu ver. Não, quase. Mais uma coisinha. Ó. Então pra gente passar essa parte da bicicleta o BMX Racing ali. Gente, nós vamos ver as modalidades, né? Vocês me ajudaram na última aula. Tá? Então, ó. Na última aula nós vimos ali sobre essas modalidades e depois tem mais um detalhe que eu vou falar pra vocês sobre também o BMX Strict. Então, ó. As modalidades ali. BMX Race, né? A estrada, paraciclismo, pista, cicloturismo, mountain bike e freestyle, tá? Então só pra gente revisar, né? O Race, aquela corrida então de bicicleta, né? Ela tá lá já na modalidade, é uma modalidade de Alim, 3, 2, 8, né? E o objetivo é ser o mais rápido naquela pista com o bisacos. Depois tem a estrada que daí eu comentei com vocês. BMX é um discreto um pouco menor. A mountain bike é um discreto um pouco mais alta. Ela tem um pneu mais largo que é de estrada que é speed, né? O paraciclismo então pra pessoas que tem algum tipo de deficiência, né? Então faz uma alteração na bicicleta que pode ser até aquelas handbikes também que a pessoa pedala aqui com a mão como o exemplo do cara da imagem ali. Ele pode não ter os movimentos ou ter as pernas amputadas, né? E ele pedala com as mãos, tá? E daí ela não... Bem, as que eu conheço elas não são que nem da bicicleta assim, ó. As duas mãos ao mesmo tempo, tá? Do paraciclismo. Aí depois da pista... Professor, se ele não tiver braço, como faz? Olha, se ele não tiver e conseguir pedalar fazer o giro, né? Com uma mão só, tá? Agora se não, se ele não tiver não dá. Aí depois... Eu pensei tipo assim, numa bicicleta igual essa, se ele não tivesse a mão, tivesse o pé, ele sentava lá e botava o pé e girava. Ah, tá. Eu pensei que era sem movimento das pernas também. Não, não, movimento do braço. Se ele não tiver os dois... É, os dois braços aí complica, galera. Eu acho que não tem como, não. Meu bem, eu nunca vi nenhum atleta, nenhuma pessoa andando de bicicleta sem os membros superiores. Um é tranquilo. Tanto aí que tem vários vídeos aí do pessoal que anda com o braço, que anda só com a perna também, porque eles usam a sapatilha, né? Eles pegam, clipam a sapatilha, a sapatilha é aquela onde ela fica presa no pedal, né? Então se você empurra e você puxa, você também faz força. Então eles usam a sapatilha pra poder andar, tá? Ô professor, é facinho andar de bike sem a mão, eu vou andar de chinelo e não preciso desses bagulhos aí. Não, mas é... Pensa assim, numa competição não dá, mas assim, se você soltar a mão e andar um pouquinho, vai embora, tá? Agora, numa competição já não dá, né? Por conta das curvas, frear e tudo mais, então é mais difícil. Aí a bicicleta de pista, galera, era uma das características, né? Que nós vimos também que ela não tem freio, eu lembro que eu falei pra vocês que eu fui lá em Manigal, se eu tive a experiência de viver, só não podia andar, né? Eu vi como que funcionava, ela não tem freio. E ela freia diminuindo a rotação ali com a perna, tá? O BMX Crystal, então, né? Que eles fazem umas apresentações, então, né? Tem um tempo, ele vai fazer um... tentar fazer o maior número de pontos possível. O Mountain Bike, é aquele, então, trajetas irregulares com obstáculos que a pessoa realiza, então, na natureza, principalmente, né? Oi, Júlio. Oi? João Marcos, o senhor está ligado, desliga aí. E o cicloturismo, então, que é quando você pega a bicicleta por lazer e sai pra dar um rolê, tá? Isso é muito gostoso. E pra... Quase explodir a casa inteira. Ó, então, vamos lá. Depois a gente vai ver, vamos fechar, então, com o BMX Street, né? Que é um esporte radical de bicicleta ali, urbano, né? Então, pra isso, então, vamos ver algumas modalidades ali. Eles utilizam, então, essas bicicletas, né? Pra fazer vários tipos de desafios e manobras dentro da cidade. Ó, o Street é uma das modalidades do BMX Freestyle, tá? Então, dentro do BMX Freestyle, tá? Ele ainda tem o Street, tá? Então, ó, tem o Dirt Ramp, Jump, né? Que é praticado em rampas de terra. Tem o Vertical, que é praticado em formato de U, tá? Depois, tem o Mini Ramp, né? Que é uma modalidade similar ao Vertical, porém, é praticada com uma rampa menor. Tem o Flatland, que é uma modalidade que não utiliza rampas, e o objetivo, então, é explorar o equilíbrio. Aí, depois, tem o Parque, que é praticado em percursos fechados, que conta com obstáculos diversos. O Street, que é realizado, então, em ruas ou turísticas, simulam obstáculos presentes no espaço urbano, como escadas, rampas e corrimões, tá? Aí, depois, tem algumas outras manobras ali, só pra vocês conhecerem, tá? Tem o Burning Ramp, tem o Manual, é o 360, 180, o Smith Grip e o Flip Grip, tá? Então, são algumas das modalidades que tem ali pra vocês, se vocês quiserem dar uma revisada ali a mais. Depois, a página 24, então, 13 e 24, né, vocês têm as horas de estudo pra vocês realizarem. Olha, a tornozeleira, ela vai ajudar a dar uma estabilizada, tá? Então, se por um acaso, a pessoa, ela tiver usando a tornozeleira, ela vai, pode ajudar a evitar uma entorce mais séria, que ela vai estabilizar, tá? Mas o correto, 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 seria, tá com a musculatura ali mais fortalecida, pra evitar isso. Mas, ela é utilizada também, depois que você faz um entorce, por quê? Porque ela vai fazer o papel da sua musculatura, estabilizar ali, tá? Deu pra entender? Fala, é que assim, eu sou meio desastrada, né, quase direto, eu viro o pé, aí eu tenho que ficar usando. Sabe o que é legal? Aí eu queria saber mesmo se eu posso usar direto ou não. Ah, assim, ó, mas tenta fazer assim, tenta pegar, não sei se você tem aqueles discos de equilíbrio, que é com ar, que daí você pisa, ele fica mexendo, ou uma bola... Tem essa aqui, dá pra ver? Sim, sim. Então, mas, ó, como você, acontece de você virar o pé muito frequente, então tenta fortalecer a musculatura que tá estabilizando o seu pé, imagina que seu pé tá aqui. Então, a musculatura que faz isso aqui, ó, que estabiliza o pé, pode estar fraca. Se ela estiver fraca, você precisa fortalecer. Como você pode fazer isso? Você pode pegar, é, aqueles discos de equilíbrio, caso você tenha, né, ou, uma bola, um pouco mais murcha, de borracha, você pode pisar e tentar ficar equilibrando ali, só com aquele pé, tá? Ou, se você não tiver nenhum desse, quiser dar uma adaptada, assim, você pode pegar vários travesseiros, os dois travesseiros, pisar e tentar ficar equilibrando ali, só com aquele pé que tá pisando os travesseiros, pra poder estabilizar ali. Aí vai fortalecer a musculatura, tá? Andar de patins também fortalece a musculatura que estabiliza o pé, tá? Feito interessante aí pra vocês, tá? Tanto é que eu fui andar terça, quarta-feira, fica a musculatura do estabilizadores, assim, bem, bem, bem doloridinha. Mas vamos lá, galera, a gente fechou então os conteúdos. Sobre o trabalho, todo mundo entendeu? Entendeu? Tá. O Nélio, que chegou depois ali, tá ali no, no chat, tá? Eu vou tentar, vou colocar ali de novo, tá lá em cima. São as duas horas de estudo, tá, Nélio? E aí depois sobre produzir um texto sobre as principais adaptações que ocorrem no corpo ali, pelo esporte. Então, por exemplo, você vai falar de futebol, aí você pega então quais alterações que o futebol causa no seu corpo. Então você melhora então sua velocidade, sua agilidade, tá? Então você vai falar sobre essas, essas adaptações, né? Indique de esporte, professor, qualquer esporte. O que você quiser, o que o seu coração mandar, tá? Ô, ô professor, Oi? É pra entregar aqui de esse trabalho. Ele pode entregar junto com a prova, galera. Pode ser digitado, professor? Pode, pode ser digitado. Porque é a nova. Ufa. Entendi. Oi, Emanuel? Eu errei a pergunta, desculpa. Ah, só porque o dia que é a prova? A prova é dia 18, ou seja, sexta-feira que vem. Aí dia 25, dia 2, peraí, noite de outubro? Não. Aí não. Dia 2, e depois eu acho que dia 9, aí serão possivelmente, dia 9 também será aula prática, tá? São todas as aulas práticas. Então, se preparem. No dia 25, aquela disputinha que nem eu falei, dos meninos contra as meninas, hein? Quero ver aí, se preparem, gente. Professor, se você autorizar, agora no final da aula, a gente pode ficar aqui na sala? Que eu tava pensando em criar uma sala do Gartick. Ah, se vocês quiserem ficar, eu acho que não tem problema nenhum, tá, galera? De vez em quando, qualquer coisa, eu dou uma entrada aí, pra ver se tá tudo certo, mas vocês sabem que... Pode criar, professor, pra gente entrar? Você? Ah, eu posso deixar uma sala rodando pra vocês, aí vocês, isso quanto a isso, não tem problema, tá? Só que daí é que lá, tem que estar... Vai dar aula depois dessa. Não, vocês têm aula, se vocês tiver aula, não dá. Não, não tenho. Ah, se você tem. Ah, eu tenho, eu tenho aula. eu vou dar aula pro nono ano agora. Não, professor, nenhuma. Nenhuma, professor? Não, então, mas faz assim, eu deixo no finalzinho da aula, eu deixo uma sala pra vocês, vocês vão querer no geral, lá, normal? Bota no animais, bota no animais. Coloca animais, coloca animais. Animais? Tá. Vamos lá. Tem uns negócios aqui, vai ser fácil de acertar. Vai ser legal, vai ser legal.